Caríssimos René de Paula Júnior falando, daqui a pouquinho eu vou abrir aqui uma videoconferência com o Leonardo Costa e com o Luiz Lombardi, que são dois colegas meus, onde a gente trabalha na WF Solutions, porque eles estão tendo o privilégio de participar de um evento gigantesco do Gartner lá nos Estados Unidos, em Orlando, e ontem mesmo a gente fez um call rapidinho em que eles passaram algumas das coisas que eles estavam vendo lá, e hoje eles ainda tem mais palestras de gente que eles estão conhecendo, eu falei, cara, vamos, antes de vocês voltarem para o Brasil, vocês têm que contar mais coisas com a gente, então espera um pouquinho que na sequência eu vou abrir a câmera para o Léo e para o Lombardi. Abraço. Leonardo Costa, Luiz Lombardi, que legal que vocês estão aí de novo conectados com a gente. E aí? Bom, várias novidades, continuam aqui. A gente, hoje eu tive uma palestra, René, genial, o pessoal falando sobre a visão do CIO, como ela realmente está sendo modificada. Aliás, a gente estava em uma palestra agora, ele no Lombardi também, e o cara falando sobre inovação, como a gente tem que encarar a inovação. Uma coisa que a gente sempre tem de desculpa é tempo, né? Ah, não tem tempo para inovar, a gente, nosso dia a dia come a gente. Eu falo, cara, são as mesmas desculpas que você tem para emagrecer. Você não tem tempo. A única forma de mudar isso é arrumando o tempo, ponto final. E aí é mudança de hábito. Mas é legal, é legal para um tipo de abordagem e mostra várias coisas. É, a diferença entre o urgente e o importante, né? Exato, exato. A gente esquece do importante. E aí, Lombardi, o que você acha legal aí? Putz, né? A coisa legal você vê o tempo todo, né? A gente vai ficando ansioso para começar a aplicar tudo o que a gente está vendo aqui, começar a botar em prática, né? Alguma coisa legal das plataformas, algum case bacana? Olha, hoje a gente teve uma história interessante. Na hora do almoço, a gente almoçou com o ministro do... Do TCU. Do TCU. Uau! Que legal! O cara está... Bem legal. Cara! É legal. Legal, assim, fiquei feliz de ver que tem gente fazendo coisa interessante no Brasil, no governo, né? Porque eu gosto de ter uma descredição grande. Meu, os caras estão fazendo um trabalho muito legal. Você sabia que tem uma plataforma REST que está expondo todos os dados? Você pode consumir? Não. Você pode consumir, fazer os seus aplicativos. Eles estão indo para uma linha... Eu estava conversando com o secretário lá da... Secretário de TI lá da... Uau! O TCU. É, bem, estava legal. Estava o CTO do TCU. CIO. CIO, CIO, desculpa. CIO, o ministro... Um dos ministros, né? E o secretário de tecnologia. E uma das coisas que ele estava falando é isso. Eles estão, assim, incentivando para caramba o Citizen Development. O Pendeiro. O Citizen Development, assim, você poder fazer as suas aplicações consumindo os dados e extraindo coisas e fazendo coisas com a população. Putz, que legal! Isso é uma puta iniciativa legal para caramba. E uma coisa que a gente acabou de ver nessa palestra de inovação que a gente estava agora é... que foi bem central na apresentação é... Meu, bota as pessoas para fazer. De ter tudo a ver com o que a gente está propondo aí faz 270 mil anos, né? É a tua abordagem, que é a abordagem do Júlio, que é fazer alguma coisa que passa sozinho, certo? É, exatamente. É, tem até uma história curiosa que o secretário de TI estava contando para a gente, que tem um cidadão que desenvolveu um mapa da saúde. Então, você pega geograficamente especialistas de coração, de ortopedia, você põe tudo num mapa e se você é um cidadão que quer usar o SUS e quer ver geograficamente qual é o cara mais perto para te atender, você vai lá nesse aplicativo. Então, a gente está caminhando para um mundo bem digital e bem interessante. E fiquei feliz de ver que o ministro está aqui, está pesquisando. Faz quatro anos já que o ministro vem. É, o ministro Haroldo, não vou lembrar o sobrenome dele, depois a gente pesquisa direitinho para passar. Eu coloco no GC depois aqui. O que bate, sabe que eu participei uma vez de uma conversa com o pessoal da Prodan, aqui de São Paulo, e o cara está com um laboratório na Prodan, que ele também abre os dados para que o cidadão desenvolva coisas também. A Prodan também está com uma história do dólar, também está com uma iniciativa bem legal de inovação. Essa história é muito legal. É, é bom ver que o Brasil tem bastante gente e que o governo também está olhando isso. É bom saber que a gente não está sozinho nessa. Bacana, bacana, bacana. O que eu fico feliz, o que vocês estão comentando aí e tal, é os brasileiros que estão indo para aí, é gente de calibre grande. A gente fica achando que as corporações estão em bola, que nada, as grandes corporações estão atentas, estão antenadas. Sem dúvida. Isso é muito bacana, porque acho que uma das coisas que é legais do low-code é justamente assim, sabemos que vocês têm legados, sabemos que vocês têm uma série de sistemas que estão aí que a gente não vai poder ficar livre. Mas vamos ver como é que a gente consegue fazer tudo isso conversar. Eu acho que isso facilita muito a vida de quem já tem um legado gigante, uma responsa gigante, um monte de aplicações, como esses caras têm. Sem dúvida. E o que o pessoal tem batido muito aqui também é algo interessante sobre a transformação digital no ponto da disrupção. Então, veio a Amazon, conseguiu derrubar mercados que ninguém imaginaria, como livros, músicas e afins. A gente vê nas fintechs também tomando mercados de grandes bancos. Então, o que a gente vê é que ferramentas como o Zuri de desenvolvimento rápido e alta produtividade, eles podem ajudar a sua empresa a passar por isso e a fazer shifts de negócio para que você não seja engolido por uma empresa de tecnologia que nem conhece o seu mercado, mas que depois de amanhã te engole. Sabe que você tocou num ponto interessante? Hoje sai no Estadão um artigo do The Economist que ele fala uma coisa parecida. A gente fala, fala, fala de disrupção, mas acontece o seguinte, as empresas grandes, elas estão atentas, elas estão usando essas tecnologias locuras, etc. Justamente para reagir, fazer frente, conseguir enfrentar as ameaças que vêm da garagem. Porque o cara conhece o cliente, ele tem dezenas de clientes, ele tem capilaridade, tem tudo. O que ele precisa, na verdade, para vencer a ameaça, muitas vezes é escolher a tecnologia que dê a agilidade que ele precisa. Acho que isso é fundamental. É isso. Acho que uma coisa que é interessante também, que a gente estava vendo, é que o pessoal está falando muito dessa, da que a gente estava vendo agora, que o Léo até comentou da mudança de hábitos, é fazer aquilo, podem ser coisas pequenas, mas começar a fazer e envolver todo mundo e fazer todo dia. Uma coisa de criar cultura. E uma coisa que foi legal também, que a gente estava vendo, você não precisa quebrar um hábito ruim, é muito difícil, mas substituir ele por um outro hábito novo é mais fácil. Então, é aquela história de você começar a fazer diferente, devagarzinho e ir crescendo, 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 até que aquilo vire uma cultura de inovação. Sabe o que isso faz lembrar? Lembra quando você comentou ontem a cultura bimodal? Acho que talvez não seja muito claro o conceito para muita gente. Bimodal é uma coisa parecida com o que o pessoal da Singularity chama de inovação on the edge. É você ter, ok, você tem o seu negócio funcionando da maneira tradicional, mas você também tem uma área que é uma área na vanguarda mesmo, que está trabalhando de uma maneira mais experimental, explorando coisas novas, para eventualmente isso ser incorporado no negócio. Então, eu acho que o que muita corporação está fazendo é justamente isso. Ok, ela continua trabalhando no business as usual normal, mas elas estão incorporando essas ferramentas mais rápidas, que dão mais agilidade para isso, para ter uma nova cultura, uma nova maneira de trabalhar, para ter essa questão da experimentação, das métricas e tal. Eu acho que nesse ponto, essas ferramentas novas ajudam para caramba, é a minha impressão. É isso mesmo, e não tem volta. Quem não fizer isso, vai ser atropelado. Muito legal, muito legal. É isso que eles têm batido na mesma tecla aqui. Quem não mudar, morre. Sabe o que? Eu vou contar uma história curiosa, acho que tem a ver com o que vocês estão vendo aí. Quando eu estava trabalhando com o pessoal das tecnologias exponenciais, a consultoria para as empresas fazia assim, você pegava os executivos dos caras, e dizia que tem três tipos. Um grupo de executivos tinha que, em dez semanas, criar um negócio para matar o seu próprio negócio. Então, você já tinha que pensar o que poderia estar te ameaçando. O segundo grupo, que sempre caiu comigo, ele tinha que repensar a cultura interna da empresa para fazer frente a esse tipo de ameaça. E o terceiro grupo tinha que ficar ligado quais são as tendências tecnológicas de ponta que você tem que investir, mesmo que seja uma coisa completamente diferente. Ou seja, as empresas grandes estão absorvendo essa cultura, estão absorvendo as novas ferramentas, justamente para poder fazer frente a essas ameaças oportunistas. É isso. Não tem muito jeito. Aí é aquela coisa assim, você não tem para onde correr. É aquela filosofia do avestruz, você pode enfiar a cabeça na terra e esperar. Ou então você pode reagir. Não tem muito... Eu fico feliz com duas coisas. Primeiro, com o nível do que vocês estão contando aí, do tipo de palestra, dos consultores e tal, mas também o nível da plateia. Quem está aí já é um super bom sinal de que mesmo aquelas corporações que a gente julga mais tradicionais, elas estão atenadas e estão correndo atrás. Sem dúvida. Sem dúvida. O pessoal está olhando para frente. Espero que vocês façam bons contatos, distribuam bons cartões. Dá aí uns cupons para o cara testar o Zuri. A gente tem que fazer uns cupons. free trial, free trial. Free trial. Teste, você não vai voltar atrás. Bom, vamos para as próximas palestras aqui e continuar aprendendo, René. Vamos gravar amanhã de novo? Vocês estão para gravar amanhã? É o último dia, né? Vamos, vamos. Combinado, amanhã é o último dia. Amanhã vocês fazem um repart. Eu vou aproveitar para colocar nesse vídeo algumas das fotos que vocês mandaram para mim para o WhatsApp. Legal. Abraço, meninos. Aproveitem para caramba. Eu estou com a conversa de vocês aí. Um abraço. Valeu. Isso aí. Obrigado.